Valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis, me ver como raios, de rima toda luz, e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na belezatria de Maria, e o meu jardim da vida é santo ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu e o meu jardim da vida é santo ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu e o meu jardim da vida é santo ou morreu, do pé, procreuro Maria, nem Margarida nasceu, e o meu jardim da vida é santo ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu ou morreu, o meu jardim da vida é santo ou morreu, de remei da vida, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau